Bom dia pessoal, chegando aqui para o terceiro dia, terceiro e último, a gente vai embora hoje mesmo do Shimano Fest Estamos atravessando aqui o percurso onde está sendo a prova de estrada, está sendo uma provinha de estrada aqui de Critérium Bom, vamos lá, vinheta! Ó, a fuga chegando ali, é a última volta da categoria Pro e vai dar a fuga pelo jeito, porque o resto do pelotão, bom, se bem que o pelotão está uns 5 segundos atrás também, acho que vai engolir, hein? Acho que vai pegar na última curva para a chegada, vamos ver É, o pelotão engoliu a fuga no finalzinho Vamos ver quem vai levar, vamos ver quem vai levar Abre galera, abre, abre Abre galera Boa E quem levou aqui na prova foi o Lauro Xamã, da FUNVIC, que venceu a categoria Pro do Critério Agora vamos lá para dentro para ver o resto das coisas Galera, esse aqui é o Roberto, ele tem um canal de Youtube também de seguir, qual que é o nome? Pernas, mole, ciclismo Pernas, mole é junto e o ciclismo é preparado E aqui o pai dele, né? Pai dele Pai do Roberto também Então os pernas moles aqui, segue lá eles Beleza, obrigado Henrique Quando eu estive lá em BH, eu fui no evento da Sense para o lançamento da linha 2018 da Sense Só que eu acabei não ficando para o evento de teste que teve a apresentação desse espaço aqui, que é o caminhão deles Então vou mostrar aqui para vocês a estrutura que eles montaram para a equipe e também para ficar fazendo showroom e essas coisas e exposições Então os atletas estão correndo agora, mas eles estavam aquecendo aqui, tem até um pouquinho de sujeira aqui para vocês verem que legal Então tem o espaço para botar os rolos de treino Aqui tem os espaços para eles pendurarem as bicicletas, eles botaram esses racks de carro aqui mesmo Então eles conseguem pendurar as bicicletas, você vê que tem bastante espaço de bicicleta para colocar e até para levar as bicicletas para as exposições também Tem comida que tal, tem televisão ali para passar algum tipo de informação que seja necessário em alguma exposição E aqui tem uma mini cozinha, ar-condicionado para dar uma refrescada, geladeira, aqui é uma máquina de café, um armáriozinho e tudo Então é uma estrutura bem legal que a Sense traz para os atletas deles aí Legal ver alguma equipe brasileira com esse tipo de estrutura E aí aqui tem esse espaço externo, que é como se fosse uma varandinha E aí meu querido E aqui em frente o percurso do que está rolando a provinha de Xcel Pessoal, vocês pediram para eu falar da Oji Eles estão com essa bicicleta em destaque, que até está com destaque do Shimano Fast Que é a Agile Squadra Que é uma bicicleta de carbono, uma mountain bike hardtail Quadro todo em carbono Como eles colocaram aqui, o design feito na Itália Ela está com o XT eletrônico, o novo XT Di2 da Shimano Essa aqui está com uma coroa só, mas ela tem a opção de vir com duas coroas Às vezes você colocaria o câmbio dianteiro aqui A suspensão é a RockShox World Cup Que é a SEED World Cup, que é a mais leve da RockShox Freios XT Cadê o foco, meu Deus? Tá aqui Freios XT Aqui o visor do XT Di2 E essa bicicleta está com preço de R$ 23,800 Se você imaginar uma bicicleta toda de carbono com todos esses componentes Grupo eletrônico e tal, o R$ 23,800 está um custo-benefício bem interessante Então, está aí a novidade da hoje para vocês E aqui eu perguntei para o pessoal daqui para eles mostrar uma bicicleta com um custo-benefício interessante Assim, mais de média gama ou barra entrada, né? Essa aqui é a Big Wheel 7.3 Ela já está vindo com um novo grupo Deore Que ela tem o K7 11.42 É 10 velocidades Mas é 11.42 Então tem a configuração parecida com a da SLX Que é daquela bicicleta ali Só que a SLX já é de 11 velocidades Essa aqui então continua 10 atrás Duas coroas na frente Ela já está com a suspensão nova da Manitou A Marcor, né? Com trava remota Suspensão já com canela de 32mm Preta, tudo E essa bicicleta, como eu falei para vocês Toda a Deore, inclusive os freios, tudo Está por R$ 5.399 Então, por essa configuração já com o grupo Deore Ela realmente está com um preço interessante Aqui na frente ela já está com um eixo de 15 Que é o eixo Buster Que eles falam que muda a angulação dos raios Para deixar a roda mais rígida E lembrando que essa mesma bicicleta Com o mesmo quadro Eles têm as versões femininas também As bicicletas femininas Só que essa bicicleta para uma mulher Que não quer uma bicicleta com um quadro feminino Ela pode comprar essa bike com as cores femininas Por exemplo, essa bike aqui Já está com a cor mais feminina Você tem algumas opções de cores para as mulheres E já que a gente falou das femininas rapidinho Essa daqui é a Float e a Float Sport Essa daqui está por R$ 2.599 Ela já vem com freio a disco hidráulico Trava remota na suspensão E aquela questão de geometria Com o top tube um pouco mais baixo Ela deixa os pontos de contato pensado para as mulheres As cores diferenciadas E é isso Essa daqui está com câmbio altos De uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Velocidades atrás E essa daqui tem sete velocidades atrás Ela é um pouco mais simples Então aí as opções para as mulheres da Audi Olha, o pessoal está colocando aqui agora Essa bicicleta protótipo Ela não está finalizada ainda Mas essa aqui está realmente uma opção bem interessante Do ponto de vista assim Porque muita gente que tem vontade de fazer Enduro Alguma coisa Sempre reclama que os preços das bicicletas São realmente muito altos Você não tem uma bicicleta de entrada de Enduro Todas elas é da casa de vinte e tantos, trinta mil reais A Audi está com um protótipo dessa bicicleta aqui Que é uma bicicleta que vai vir com 150mm de suspensão Na frente e atrás Full carbon Está bem interessante o design da bicicleta Com um grupo XT 1x11 Quando eles finalizarem o projeto ela vai vir com 1x11 Aqui já está também E essa bicicleta eles estão falando aqui Que eles vão vender na casa de 14, 15 mil reais O que, lógico, é caro Mas dentro do universo do que se tem disponível para a bicicleta de Enduro É realmente uma coisa bem interessante Porque a gente tem uma bicicleta full carbon Já com suspensões Manitou e tudo Então é bem interessante mesmo Mostrar alguns detalhes Então aqui, ó Como eu falei para vocês Quadro full carbon Eles vão trocar as suspensões Porque ela está com a suspensão mais curta aqui nesse momento Mas vão colocar a suspensão maior Vocês verem o link da suspensão aqui Com esse sistema de duplo Tipo de pivô aqui atrás, né É... Aqui o sistema de balão normal Prendendo aqui na frente Não está prendendo mais Muito bem E o grupo XT aqui Bem interessante a bicicleta Bem interessante mesmo Se eles conseguirem por esse preço mesmo com ela finalizada Vai ficar bem interessante Aqui no estande da Focus agora Com as duas bicicletas deles A O1E Ou O1E Enfim Guia Raven Que ali do lado Que na minha opinião É a hardtail mais bonita que tem no mercado Então começar aqui primeiro por esta Então já com o novo Eagle O novo Eagle não é o XX1 Eagle 1050 Aqui tem até o espaço para você botar Guia de corrente se você quiser colocar Já que não tem espaço para o câmbio dianteiro O novo sistema de suspensão deles Eu fiz um vídeo explicando esse sistema de suspensão Qualquer coisa depois eu deixo o link aqui É bem interessante Ele muda a posição Como ele tem dois links que funcionam de forma diferente Ele muda a compressão e todo o funcionamento da suspensão Dependendo do tamanho do impacto Ela está vindo com a RockShox RS1 Que a gente tem visto pouco no mercado RS1 Que realmente apesar de ser uma suspensão muito boa Ela não pegou muito E aqui do lado a Raven Top de linha Que é a Raven Max Eu realmente gosto muito do desenho desse quadro Você vê que ele é bem largo aqui em cima Aqui atrás ele é bem agressivo Você vê que boa parte das bicicletas Hardtail Hoje em dia meio que copiam esse desenho da Fox Da Focus que era mais agressivo aqui atrás né Então está aqui Essa já vem com a RockShox SEED World Cup Também Grupo Eagle Como a outra E a bike de entrada A Raven de entrada De carbono Que eles tem É essa daqui Que está com valor de 12,999 Que ela vem com o SLX De 11 velocidades né Esse tem lá o 11,42 Esse aqui tem 20 22 velocidades no caso né Que ele tem duas coroas Esse grupo também tem a opção de vir com uma coroa só Mas eu acho que com a configuração da Shimano Que não tem o 10 Só tem o 11 Eu particularmente prefiro usar duas coroas Do que uma coroa só Porque senão a relação da Shimano com uma coroa E 11,42 Eu acho meio esquisito Mas de qualquer forma O quadro todo de carbono E ela já está com a suspensão RockShox Recon Aí essa daqui é a Elite Que ela é um pouco mais cara Ela também vem com o SLX Mais a RockShox Reba No caso já é a suspensão um pouco melhor Estou aqui com o Valdir Ele é do Cicloturismo Girasol Eles tem um canal Eles estão organizando em Santos Em Santos Pode explicar aqui pro pessoal Então, a gente está querendo organizar em Santos Algumas palestras Vamos levar o pessoal lá pra falar sobre o Cicloturismo Pra desvendar todo esse tipo de esporte diferente Tanto o Cicloturismo como o Bikepacking E aí eu peço pra vocês Pra vocês assistirem meu canal no Youtube Cicloturismo Girasol Beleza Foi isso aí, boa sorte aí Obrigado Galerinha, estou aqui na Tolkien com o Gabriel Esse pequeno menino que está aqui do meu lado A gente já fez bastante coisa com a Tolkien Mais na época do site Esse pôr né, pra trás está meio bizarro Mas agora recentemente A gente vai voltar a fazer algumas parcerias Eles trouxeram este... Explica aí Gabriel Beleza galera Então esse aqui é o movimento central da Tolkien É o movimento central do Tolkien Ninja Por que que ele é Ninja E a própria marca patenteou esse design dele Que é um sistema então pronto aqui pro BB92 Tipo um quadro Scott E você que tem um quadro PF30 tipo Specialized Você vai encaixar isso aqui Transformou ele num outro central Completamente diferente pra um outro quadro E um outro benefício super bacana Os copos se encaixam um no outro Ele rosqueia aqui e transforma numa peça única Já vem com a ferramenta Super prática O cachorro rosqueou Essa transformação do central dentro da bicicleta Em uma peça única Deixa ele super rígido Sem nenhum tipo de barulho E aí na bike Você pode ver como é que ele fica liso Seria Mas já tem noção de preço? 590 para o consumidor final 590 para o consumidor final E quais lojas estão disponíveis? Você vê pela internet? Pela internet pelo site E lá no site tem a lista de todos os lojistas também É tolkien.com.br? Tokenproducts.com.br E a galera da Tolkien também tá trazendo Como é que vai ser o nome dele? The One Tá Que eles estão trazendo nesse esquema de ventosa também Com as válvulas aqui de segurança e tudo E qual que vai ser o preço para o consumidor final dele? 1290 1290 Que é mais ou menos a metade dos outros modelos É isso aí Então olha lá Tá até a bicicleta pregada no carro ali de lado Legal que faz até uma alavanca forte aqui E você vê que não desprega de lá Então também Já tá pra vender no site ou não? Acabou de chegar Tá entrando agora pra galera Os lojistas já estão recebendo Beleza então Então também tá pra vender lá no site Olha esse sensor legal aqui do stand da Shimano Da bikefitting.com Que ele tem o sensor que mostra a força que tá acontecendo Durante a pedalada e os vetores né Aí pra vocês verem a força de puxada Tudo pra baixo Olha lá Eita Só fazer uma correção rápida aqui Que ontem eu falei do grupo do Avancini Que eu falei era 1052 Mas não Na verdade é 1050 Eu só fiz uma confusão de 1042 com 11 Enfim É o 1050 mesmo Que tá cansado e começando a falar bobagem E pra quem não viu no de ontem Tá aí a bike do Avancini de novo Olha que bonita essa mountain bike da Lotus Que tá aqui exposta na Shimano Fest Ela tá com uma suspensão ProShock Que é a marca nacional de suspensão Equipada com XT Com aquele K7 Que tem uma variação de marcha gigante Principalmente no final Olha o salto da Do penúltimo pro último aqui E... Mas gostei bastante do design dela Você vê que tem umas linhas um pouco mais fechadas Assim Você vê o top tube aqui Ele sai e dá uma... Ele tem umas certas... Lembra um pouco os quadros da BMC A BMC geralmente tem essa... Essa pegada mais... Quinuda Digamos assim Bem legal Achei bonita a bicicleta Com os componentes todos de carbono aqui da ITM Tanto mesa que dão Canó de selinho Selinho da Samarco Maneira a bike Eles fizeram essa rampa gigantona aqui Inclusive tem um telão bem grande lá no fundo e tal Foi uma estrutura Bem grande Justamente pra testar as bicicletas elétricas Já que tá toda essa onda de bicicletas elétricas Que eu acho que... Pra você ter uma ideia Na Europa 50% das bicicletas vendidas na Europa São bicicletas elétricas Então acho que... É mais do que só uma onda Então eles fizeram essa estrutura justamente pra pessoa ter A sensação de fazer uma subida pedalando com a bicicleta elétrica Que é um negócio bem interessante Bom, vocês sabem que eu tenho testado algumas bicicletas E... Realmente é bem legal Na hora da subida Ajuda né E... É isso Então inteligente aqui a construção da rampa Pra trazer essa sensação pra galera As duas bikes Black Edition da Sense estão expostas aqui Tanto a Prologue Que é a bicicleta Black Edition também Que é essa daqui que tem edição limitada Ela vem numerada e tudo Ela já vem com o Shimano Ultegra Rodas de carbono E essa pintura predominantemente preta E ela tá por 15,990 Essas aqui são as especificações Eu já tinha falado sobre ela lá em BH E aqui a mountain bike Que é a Invictus também Black Edition Também em edição limitada Invictus limitada O negócio tá torto aqui E ela tá por 27,990 Já com a suspensão ODL da DT Swiss De carbono As canelas pretas e tal E a DT Swiss X313 Atrás também Essa aqui inclusive tá como um dos destaques aqui Da... Da Shimano Fest E ela já vem com o grupo XT Day 2 Que é o eletrônico né Da... O XT O novo grupo eletrônico Da... A... Shimano Freios XT também Aqui o mostrador da passagem de marcha Aqui a bicicleta legal ver uma bicicleta Já dei 2 Nesse preço É um custo benefício bem interessante Lógico... Ah é caro, é caro Mas... Tá um custo benefício legal Olha que interessante o sistema que a bicicleta da Corratec tá utilizando para o sistema de eixo passante da bicicleta com freio a disco deles Essa bicicleta tem eixo passante só que eles estão utilizando um sistema que foi desenvolvido pela Mavic Que é um sistema que ele é um mix de eixo passante com blocagem Deste lado de cá ele tem a abertura como se fosse de blocagem normal E do outro lado você parafusa o eixo passante Ou seja, você não tem o problema Você consegue tirar a roda junto com o eixo Mesmo sendo o eixo passante Então você acelera o processo de retirada e colocar... Retirar e colocar... De tirar e colocar a roda Porque você consegue encaixar ela junto E aí você só termina de parafusar o restante É bem interessante esse sistema É uma das soluções inteligentes aí Para essa questão da mudança do eixo passante Para o quick release Que realmente é um problema na hora de... A troca de roda fica mais lenta né E acompanhando aqui agora a final do short track masculino né A final da prova Eles vão passar daqui a pouquinho e filmar para vocês Lá vem a galera Álvaro aí na frente fazendo as fotos E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então aproveitando aqui, meu amigo Gustavo tá chateado com alguma coisa Só pra passar o resultado pra vocês, o Koukuzi venceu também o short track elite masculino A Raiza ganhou o feminino e é isso, embora pro aeroporto, voltar pra Brasília É isso aí galera, falou! Já aqui em Congonhas, pronto pra voltar pra casa Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura da Shimano Fest Valeu Shimano Brasil pelo convite, valeu todo mundo que veio falar comigo Que tirou selfie, que agradeceu, enfim Muito legal ter esse contato com todo mundo E é isso aí, inscreve no canal, deixa o comentário e dá o like no vídeo Valeu pessoal, abraço